Fala gurizada, mano, como teve gente que cobrou uma intro aí no vídeo passado de Fortnite, então enfim, tô aqui fazendo a intro pra vocês, joguei o modo esquadrão aí com a gurizada de sempre no Fortnite, né? Enfim, espero que vocês gostem da partidinha que foi muito da hora, mano, o zoeira amitou demais, é isso, mano, segue com o vídeo, falou! Nossa, cara, é muita gente. Tem um esquadrão aqui, cara. É muita gente, é muito pro loot, cara. Cinco. Ah, mano, já tem dois. Fudeu, o cara pegou mais cara, o cara pegou mais cara. Eu morri, eu morri, não tem água, eu morri, o cara me viu. Eu tô morto. Não, isso aqui não valeu, isso aqui não contou. Eu aviso, os caras não me escutam. Eu tô morto aqui. Não, isso mesmo, eu tô muito demais. Nossa, mano, você é louco, velho. Boa. Boa, boa. Tô indo aí, Gulli Zelda. Já tô sem vida aqui. Pegou o loot, Richard, já. Ele tá em cima onde? Ah, tem outro humano aqui. Acabou a munição. Acabou a munição. Cadê ele? Nossa, ele tá muito morto. Cara, eu tirei toda a vida branca dele praticamente. Só um tiro. Vai lá. Nossa, ele tá muito morto, velho. Boa, deve ter outro, mano. A gente matou três, veio um esquadrão inteiro. Mataram alguém? Mataram alguém? Ah, mano, tá aqui comigo, cara. Tá aqui comigo. Onde estão, onde estão? Certei, acertei. Matei. Para, deixa que eu mato, deixa que eu mato. Não me enganou não. Caraca. Boa. Mano, por que que só eu que achei os caras, mano? Acabou os caras, hein? Sim. Por que que só eu que acho os caras? Alguém me explica. Eu achei os quatro. Sim. Tá, louco. O zoeira me tomou, mano. O zoeira me salvou em todos. Tamo junto. O zoeira te salvou em todos. Matei um e tirei a cafeia do outro todo. Nossa, mas eu tinha derrubado um. Um escudo aqui, tem mandagem para quem quiser também. Não precisa? Eu quero um rifle, qualquer um. E eu não tenho rifle. Ah, eu tenho uma scar só, mas é o único que eu tenho. A gente não tem nada aqui, eu não tenho nada. Ah, cara, é muito ruim vir aqui, velho. Os caras não tinham loot? Não, cara, aqui não tem loot. Aqui não existe loot para quatro pessoas. Os caras que... Não existe para uma direito, cara. Achou o cara aqui. Achou quem? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma que eu tô louco. Nossa, que porção. Calma, calma. Calma. Ó, ok. Cuidado com mais, hein? Pera, pera, pera. Mata, mata. Isso aí é iniciante. Deixa ele rastejando aí, cuidado. Calma. Não, não mata. Ah, eu ia construir em cima dele. Isso é muito fio. Porra. Sou alguém piedoso. Opa, tem rifle aqui para quem quiser. Eu quero. Ah, eu aceito. Vai, eu aceito. Que isso, tira em nós. Não. Sem sol. Sem sol. Eu aceito. Eu tô com minha Python aqui, mas eu aceito o rifle. Ah, velho. Que porra de jogo, cara. Quem que mandou cair naquela merda? Aí eu que eu vou te. Nem adianta. Adivinha. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos pra cá. Não chute pra quem quis cair naquela merda. Só eu tô indo junto com o Pet aqui. Lá na casa. Aqui é o cara ali. Ó o cara ali. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Ah. Ah, mas eu quero a frente. Cadê o cara? Aqui com nós. Tem um só por aí. Eu vou dar a volta nele. Se ele tiver por aqui, eu vou dar a volta nele. Não, tá longe. Ele tá aqui na casa. Tá aí, Pet. Tá aí, Pet. Ali atrás. Onde? Ali atrás da casa. Aqui, Pet, do meu lado. Onde? Tô perdido. Do meu lado, cara. Pega a costa, Pet. Aí, eu achei. Tem dois, tem dois, tem dois. Meu Deus. Tô chegando. Pera aí. Você deu muito pra pegar o Pet de um? Nossa, véi. Matou. Mataram. Tem cara em 165. Ninh. Qual é o nome disso? Em retail. Cara... É, gasta mais bala, filha da puta. Meu Deus. É da Python, eu não me importa. Ô, me dá munição então da Python. Eu preciso. Eu só tenho quatro balas, não vou te dar, brother. Olha só quanta coisa aqui embaixo. Ô, eu preciso de uma 12. Pera aí, pera aí. Pega essa aqui, pega essa aqui então, Zera. Pega essa aqui. Ô, tem um bagulho aqui do lado. Ô, o bagulho tá aqui do lado. Nossa, eu sei que... Verdade, tá ali na casa do lago. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, minha. A gente tá sem loot. Temos aqui lá. Eu não tenho material. Eu tenho, eu tenho. Não, eu tô indo do lado também. Eu vi, eu vi. Eu vi. Vamos, vamos, vamos. Ih, mano. Vamos pra treta, vamos pra treta. É, a gente chega antes, vai. Não, vamos pra treta. Ah, é, vai ter que construir vocês também, tá? As pra avisar, não tem mais nada. Eu construí os três. Um vai ter que abrir o drop. Um vai ter que abrir o drop. Pega os três e mata. Geralt salvagem. Ó, eles tão aqui já. Tirei um. Pô, espera aí. Tô tentando chegar à costa. Nossa! Oitão. Calma, velho. Batei. Opa, valeu pro sniper aqui. Nossa, mas tu matou todo mundo? Todo mundo? Sim, eu matei todo mundo. Tem sniper todo mundo aqui. É, eu quero. O zoeiro tá embracilado, então. Tem slurp. Será que eu uso slurp? Não, pelo... Nossa, pet. Será que eu uso slurp? Será que eu uso escudo? Calma aí, eu peguei escudinho aqui. Ó, tem um escudo aqui. Tem um escudo aqui sobrando. Quem quer? Ó, eu só tenho duas balas de rifle. Quem apoiar, tô aceitando. Ah, duas. Tó, 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 eu tenho. Eu tenho, tó. Eu tenho poucas. Eu tenho trinta. Eu tenho duas. Aí, eu vou dropar um pouco aqui. E vocês dividem, eu vou entre vocês, tó. Ah, mas tu só me deu trinta. Alguém tem balas de sniper aí? Aí, não tem como dividir, não. Ele... Ah. Foi mal. Ah, eu não tenho mais. Não, de boa, de boa. Não, mas tu tá com zero? Não, eu tenho mais... Quarenta. Dou mais vinte pra vocês, se vocês quiserem. Não, não, não. Não, não, não precisa. Eu tenho um pouquinho aqui, eu dropo... Eu dropo quinze aqui pro... Não, não, não precisa pra mim. Cadê? Ô, safe. Dropo o veste. Nossa, safe, mano. A gente tem que ir. Caralho. Não tem que ir pelo lag. Obrigado. Eu preciso de bala de rifle, curiosidade. Eu peguei as duas vezes. De precisão. De rifle, não. De sniper. Eu tô sem... Quem é que tá lá atrás? Nossa, o cara que tá lá atrás ferrou. O Richard se fodeu. Vamos reto. Caralho, os monocos vão estourar o drop, velho. Nossa, é verdade, mano. Caralho. Os caras estão full munição, mano. Tá louco. Os caras estouraram o drop, velho. Os malucos estão muito... Se eu não pego, ninguém pega também essa merda. Não, tipo, eles estouraram pra pegar mais rápido. E eu não vou tomar dano da safe. É, eles estouraram o loot pra cair, tá ligado? Eu não vou tomar dano. Não vou tomar dano. Chupa. Chupe. Nossa, deu aqui. Deveu um pouquinho. Deu aqui do lado. Nossa, todos eles. Que isso? O cara aqui é meu corpo. Eu vi, eu vi. O cara tá morto. Ah, um tiro, mano, Tachi. Tá ali no pad. Ah, mano, é muito azar. Eu passei o primeiro aninho, matou? Eu saí da safe do nada. Eu olho pro lado, o cara tá me atirando de 12, velho. Tô ali, tô ali, zoeira. Ah, muito azar pra uma pesada. Cuidado, vem cá, vem comigo, vem comigo. Tô aí, tô aí. Tô sem munição, praticamente. Pera, Marisada, eu tô me enrelando aqui. Espera aí. Nossa, eu tirei o escudo dele. Pô, ele usou o escudo, mano. Ele usou o escudo que eu tava carregando pro jeiro. É, ele usou. Onde? Ai, tem nego. Viro, não sei. Não sei. Eles não é pra quem quiser. Peguei, peguei. Ah, eu tô com zero munição, mano. Zero munição. Ok. Ou você tô com um? Nossa, mas a gente tá muito sem munição, cara. Ah, já, tô mento, tô mento. Fica aqui embaixo, fica aqui embaixo, fica aqui embaixo. Tô mento. Tem nego na nossa esquerda também, hein? 15 e 30, tá ligado? Sim, sim. Tá ligado. Tô muito triste. Boa. Nossa, boa. Boa, boa, boa. Pega tudo, hein? Cara, eu tô muito sem munição, sério, muito. Munição do quê? Eu preciso de munição de sniper, de rifle. Eu te dou um pouco de rifle, se você quiser, tá? Beleza. Nossa, aí sim, aí sim. De sniper também alguém tem? Eu tenho quantas? Tenho zero de sniper, cara. Zero. Não pode ser querendo. Eita. Costa. Ela é lá em cima. Ela é lá em cima. Não, não constrói não, Richard, cara. Eles tão tretando ali, mano. Vamos. Vamos aproveitar. Caraca, véi. O Zueira já levou sete. O Zueira muito deu. O Zueira tá embrasado. Nossa, não dá cara. Não, eu vi. Sai correndo. Eles tão tretando. Não, não, não. Não, só Richard. Isso não existe. Não, Richard não existe. 2060, 75, velho. Não dá cara. Tô ligado? Eu tô morto aqui no meio da cidade. Já tretou. Os caras tão full de treta. Vamos pro meio da safe, constrói, gurizada. É, sabe onde tá o meio da safe, Pat? Deixa eu virar o foco, velho. Deixa eu virar o foco da Dengue, mano. A gente já é o foco da Dengue. Olha ali onde tá o meio da safe, Pat. Nada demais. Dá pra ganhar. Não. Dá pouca. Tem rifle Azueira pra quem quiser. Não, eu não preciso. Só preciso de munição de sniper, cara. Pelo amor de Deus. Eu não preciso de sniper. Não preciso de sniper, eu te dou duas se você quiser. Nossa, tô aceitando. Tenho aqui bastante. Nossa, sai direto ali em cima. Ali na pedra, na pedra. Nossa, trava mais. Tá miado, tá miado, tá miado. Tá muito miado. Minhaça, vem me salvar, Richard. Caralho. Ali o cara, tá na casinha. Não, mata o primeiro. Depois você vai salvar. O cara zoa o escudo, o cara zoa o escudo. Ele tá miado, tá miado. Tá miado demais. Boa. Nossa, boa. O que foi? Eu vou lá sua voz aí. Matou no último minuto. Vai, vai. Caralho, gente. Eu não tenho mais material? Caralho. Como assim? Eu também não tenho nada de material, cara. Nossa, a gente tá muito ferrado. Nossa, a gente vai ter que ir pra lá. Fechando eles. Legal, acabou. Ô, meu. O cara caiu por aqui. Olha. Olha esse Yuriko aí. O cara já levou três. Ai, não conseguiu ver ninguém. Nossa, mataram ele. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Nossa, errei todos os tiros, mano. Nossa, ele na minha frente, embaixo. Ai, eu trolei. Perdi o auto-HP. Cadê ele? Vamos subir, cadê ele? Tá aqui embaixo. Aqui na minha frente, ó. Em W. Embaixo. Aonde eu brincar? Porra, velho. Aqui embaixo, embaixo. Em W. Em W. Ah, cara, onde vocês estão? Vocês estão bem fora. Porra, velho. Não, mas é que... O que vocês estão fazendo aí, na moral? Constrói chão e vai pra cima deles. É, eu tô sem material. Você tá louco. Tá louco. A gente tem que matar esse cara. Não tem escolha. Caralho, velho. Pra pegar loot. Na moral. Esses caras estão... Tem nível em 30. A gente vai ter que matar esses caras aqui. É, meu. É pra matar esses caras, velho. Tô sem material nenhum. Tô sem material nenhum. Eu paro. Tem uma zoeira. Tem outro ali. Traz o muro. Volto. Ali. HS. Dei HS aí. Ah, purizada. Sai daí. Vem pra safe, velho. Não, meu. Vamos matar esses caras, velho. Não, mas vai pra safe. Tá faltando. Falta. Vai, já vai. Matei, matei, matei ele. Pegar o loot, né, mano? Pronto. Preciso de loot, cara. Tô sem loot nessa bagaça. Nossa, ele tinha muita bala de rifle. Se você quiser. Não, eu peguei aqui já do outro. Agora a gente vai. Relaxa, Richard. É. Pegamos o loot aqui do cara, tá? Sem loot. Oh, o Richard já tá atacando com tudo lá, né? Nossa, o Richard tá atacando. É, Richard, o Richard tá chegando. Porra, mano. Tô indo, tô indo. Cara, tô com duas munições de sniper. Corre mais pra cima, corre mais pra cima. Xa, vamo, xa, vamo, xa. Tô indo. Espera, espera, espera que eu tô longe. Tem vocês três mais seis, Curisata. Ah, é. Toma cuidado, cara. É, três trios, três trios, eu acho. Espera aí. Ih, é mais pra frente, hein? Não, não. Achei munição de sniper aqui agora. Nossa, as costas direita. Que porra, mano. Tem que ir com as costas. Claro, cara. Onde, 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 onde? Eu tô aqui. As costas direita. Tá na tua direita, zero. Mais pra cima. Ui, eu vou, Spat. Cara, não drop, zero. Eu vou dar uma volta. Espera. Vai fechar o safe aqui, mano. Ele tá pra esquerda, ele tá pra esquerda. Pera aí. Ele matou mais um cara. Ali, 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 na frente, ali, na frente, ali. Tu viu, né? Eu vi, eu vi. Ah, agora eu vi. Tá ali atrás, a arma. Não, tem que avançar. O cara tá sozinho, eu acho, mano. Tchau. Tirei um dele. Matei, matei. Matou um. Lindo, lindo. Agora tá nós dois com a... Ó, tu viu que o cara voa ali, né? Na tua esquerda. Ah, mana. O cara parou. Minha esquerda? Na... Direito, direito. Eu não vi, eu não vi nada. O cara voa ali, sim. Tá, mano. Esse jogo tava muito bem, velho. Não, aí. Um pouquinho mais pra esquerda. Ali na... O cara tá morto lá ainda. Não, não tá. Ali, ali, ali. Ali do lado da árvore. Tem um aí embaixo e um lá em cima. Tem um cara ainda, porque... Tem a... O esquad... Tem mais um ali, velho. É, tem mais um ali. Ah, mana, fodeu. O cara tá destruindo minha árvore. Tem. Boa. Boa, zoeira. Tira, tira. Eu não tô vendo ninguém, mano. Ali, o cara. Isso aí assusta os caras. Ele tá na minha frente, cara. Sim, eu vi. Tem um que tá atrás ali. Ali, o cara. Dei um tiro nele. Não, invade. Agora invade. Agora invade. Matei outro. Boa, boa. Boa mais. Tá indo lá. Tem um ali no jogo, cara. Tem um ali no jogo, cara. Eu vi, eu vi. Nossa, os caras são no noob. Ai, não! Nossa. Matei, matei. Tem mais um atrás. Atrás. Aqui. Matei, matei, matei. Faltou só um. Faltou só um, gurizada. Não, calma, calma, calma. Vou pegar os loot aqui. O cara deve estar escondido. Meu, meu. Cara, eu tô com 102 na missão de sniper. Não, vou pegar o loot aqui de cima. Vou pegar um. Fica perto! Fica perto! Não, não, espera, meu. O cara deve ter escondido. Tá onde? Eu tô vendo. Eu vou fazer uma base aqui, mano. Vou fazer uma basezinha aqui. Ai, é. Ah, tá. Eu vi. Tá ali o cara. Tá, vamos rushar neve. Puxa neve. O cara tá... Não morreu. Nossa. Passou do lado, tio. Tá fazendo assim. Tá fazendo assim. Sim. Ali o cara tá construindo. Ele tá sendo morto. Não, Jair. Meu Deus. Não, eu tô tomando a missão. Caralho. Que isso, velho? Não trola, Zueira. Vai. Calma, calma. Calma que eu tô... Eu vou ter que me rilando. Se pau, o Zueira deixou o cara com a chance de vitória agora. Não creio. Se ele ganhar, eu vou dar muita risada. Vou fazer uma base aqui no safe. O Zueira, calma, calma. Eu tô me rilando. Não morre. O Zueira, cagou aqui, minha vida. Tô indo, tô indo, tô indo. Ali o cara. Matei. Boa. Matei um, cara. Caralho. Nossa, mitou, mitou. Nice. Ô, mano. Tu cagou minha vida. Ô, eu caguei. O encontro de HP foi muito errado, é isso? Nossa, velho. Eu caguei tudo agora no final, mano. Você é louco. O cara me deu uma bazucada na cara, velho. A forma mais escrota de morrer foi minha. Eu tava caminhando do nada. Eu olho pro lado, tá o cara com a doze assim na minha força, assim, ó. Pá.